E aí gente, Renan e Science aqui, no episódio de hoje do princípio econômico podcast, a gente vai falar sobre tarifas com base num livro chamado The Tariff Idea, do W.M. Curtis, e do porquê, na verdade, elas são um problema no geral. O livro discute as questões relacionadas ao escopo geral, porque tarifas, na verdade, elas produzem um efeito contrário do que quem as usa, no caso, políticos, de forma incorreta. Porém, na verdade, a própria existência delas é um problema. Então, o que é uma tarifa? Você vê, por exemplo, na Thumb, essa imagem de um porto, né, um porto onde são recebidas cargas, tem cargas que são enviadas por avião, né, eu já vi exemplos de cargas até de comida, como, por exemplo, congelada, né, com diversos tipos de comida no ponto de vista de frutas, legumes e coisas do tipo, sendo refrigeradas e mandadas por avião. Então, a principal forma de você ter o transporte de larga carga, né, de cargas maiores, né, porque o avião, ele tem a questão do custo de trajeto, né, porque é muito mais caro do que um barco nessa questão. Tem a questão da velocidade também, só que a carga que você consegue levar é muito menor do que num cargueiro, como num navio. E também num porto se consegue organizar as coisas de uma forma muito mais sistemática, do que da forma que você tem apenas a aérea. Os dois são importantes. Então, eu tava até um vídeo, vendo vídeo recentemente, sobre essa questão, por exemplo, de commodities produzidas no sul do Brasil, e como às vezes é complexo você fazer o tráfego, né, do barco dando a volta por baixo do continente, pra depois ir pra Ásia, ou pelo canal do Panamá. Tem várias questões aí de custo, questões de segurança que são importantes. Então, o tráfego de navios é essencial pra você ter diversas cargas de diversas partes do mundo, chegando aos seus pontos de destino, né. Quando você compra coisas de fora, na China também, e de outros países, isso também acontece. Normalmente a gente compra bastante coisa da China, né. Então, o que que seria uma tarifa, né? Ela tem a ver com importação. Então, quando algum produto vem da China pro Brasil, ele é uma importação, alguma coisa que você tá comprando e tá entrando no país. Quando você vende já algo pra outro país, isso se chama exportação. Então, uma exportação é quando você, por exemplo, tem uma empresa de carne, vamos supor que é friboi da vida, e você tá vendendo, vamos supor que seja 60% do seu produto, da melhor qualidade possível, pro exterior, e o resto você envia pro mercado nacional. Então, exportações, que ainda é a questão aqui, tem a questão de cotas de exportação, né. Tanto importação e exportação, limites do que pode ou não pode ser exportado em quantidades, né. Então, vamos supor que o governo, ele olha pra Fiboi, vamos supor, é um exemplo, apenas hipotético, né. Ele fala, ó, vocês estão exportando muito carne de qualidade, em vez de vender aqui no Brasil. Eu quero que vocês tenham limite do que vocês podem vender pra fora. Assim, do ponto de vista lógico, a economia, ela pensa de forma lógica e com razão, não com emoção. Então, eu creio que o certo seria que se um produtor nacional quiser exportar tudo, vamos supor que seja um produtor de qualquer tipo de coisa, como roupa, como... por causa de alimentos, vamos supor que é um produtor que não teve subsídio, né, que é um produtor totalmente privado, de soja, vamos supor, de cana-de-açúcar. Vamos supor que ele tem uma demanda, ele consegue um lucro maior pela demanda que ele tem de fora, no país. Ele consegue ganhar mais dinheiro exportando. E ele tem uma eficiência de produção muito grande, né. O que é eficiência de produção? É basicamente uma coisa chamada a lei de... A lei de... Lontagem comparativa, né. Acho que é do David Ricardo, eu não lembro exatamente quem criou. Mas, basicamente, que tem países que são mais eficientes em produzir algumas coisas do que outros. Até por questões geográficas e físicas, né. A forma que Deus distribuiu o mundo. A gente sabe que a Rússia produz mais petróleo, hidrocarbono, pela questão de que tem mais recursos lá disso. A lei que tem uma grande e vasta área dessas questões. Diamantes também, eles são muito fortes. Tem a questão de diversos tipos de mercado de agricultura, que o Brasil é muito forte. A própria cana-de-açúcar. A própria produção... De frutas, legumes e coisas do tipo. E que são exportadas também. Então, grande parte também é exportada. Normalmente é de maior qualidade. Eu lembro que um professor de geografia me disse... Isso pra gente tá quase há uns anos atrás. Que a carne que a gente come é de segunda qualidade. Segunda mão, né. Tecnicamente, vamos supor que você é um produtor. Você quer exportar a sua carne de maior qualidade. Porque é ali que você vai ganhar dinheiro. É primariamente, né. Então... Você quer ter carne de qualidade nacionalmente. Ou exportar o mesmo produto. Como em alguns casos, tanto pro exterior, quanto pro nacionalmente. A questão é que tem tipos de produtos, commodities, que elas têm a questão de variação de qualidade. Que não é a mesma, né. Então, por exemplo, um suplemento alimentar. É um suplemento alimentar. Não tem um que mudar muito. É um produto que é padrão e não tem uma mudança crítica muito alta. Em diferença entre cada unidade, né. Ou grupo de unidades. Agora, você tem diversos tipos de produtos, como carnes, legumes e outros alimentos. Maçãs, por exemplo. Porque você tem uma qualidade maior na safra. E aí, você separa a qualidade maior pra vender por exportação, normalmente. É isso que algumas empresas podem fazer. É lógico, né. Agora, a questão... O meu ponto é que todas as empresas nacionais... Deveriam ter o direito... De exportar o quanto quisessem. Aí, elas teriam que fazer o balanço de lucro possível. Com relação à demanda que eles têm. Das compras do exterior. Então, empresas do exterior vão contratar eles pra comprar... Os produtos que eles vendem. Então, basicamente, é uma questão de comercial. Se você tem negócios fechados, contratos com empresas de fora... Você tem que cumprir esses acordos devidamente. De acordo com o que foi acordado com a empresa. Então, a questão é que... O meu ponto de vista, né. Que não é de muitos governos. Em diversas partes do mundo. É que a exportação deve ser limitada. E não deve ser impedida. A questão é... Pra proteger o consumo nacional... O governo pode dizer... Ó, esse número de empresas aqui... Vocês têm uma cota... Ou pode ser no mercado inteiro. Então, por exemplo, a instituição que é relacionada ao arroz... Fala... Ó, vocês não vão exportar tanto de arroz. Isso aqui é o máximo. É uma barreira. E você não exporta, né. Fazer o quê? E tem a questão de importação, né. Você não vai importar tanto... É... De fora. Porque isso seria um... Isso daqui... E por que eles fazem isso? Pela questão do... Eles não querem que você reporte... Tipos de materiais de... Relacionados à ciência da computação, a... Tipos de computador... Por questões políticas... Os Estados Unidos fez isso, por exemplo, com a China. Por razões políticas. Por ser um inimigo, do ponto de vista competitivo... E econômico, né. Ou... Ele pode simplesmente... É... Dizer que está tentando proteger o mercado nacional. Embora, no caso de chips, não é o caso... De competição. O que eles fizeram, na verdade... No Brasil, por exemplo, no mercado de moda... É colocar... Uma tarifa... No preço... De produtos... Que são importados... Por pessoa, né. Não exatamente... Somente por corporações. Porque tem tarifas que podem ser para corporações... E podem ser para o consumidor final, no fim. No caso das tarifas feitas na Shen... AliExpress e outras empresas chinesas... Que as pessoas compravam... E compram a rodo... E mesmo com o imposto... Ainda assim, é mais barato que no Brasil... Porque eles têm mais eficiência na produção... Questão de maquinária... Questão de escalabilidade... Produtos... Questão de trabalhadores... Porque a população na China... Simplesmente... Exorbitante... Mais de um bilhão... Então... Eles têm tanto mão de obra barata... Quanto o número de pessoas... E o número de fábricas e indústrias... Para fazer... A produção ser mais barata. Por isso que tudo que você compra numa loja... Provavelmente é made... É made in China... Taiwan... Ou... É... Algum país... Que seja... Que tenha uma mão de obra barata. Mas não é só mão de obra não... É uma questão de eficiência também... De produção. Mas... Por incrível que pareça... Na folha de pagamento... O salário importa muito... Para eficiência de produção também... Você tem que ter uma questão de... Um balanço... Com relação à... Quantidade de trabalhadores... Salário e produção. São... Custo de produção... Para você não ter... Problemas... É... Com relação de custo e faturamento. Que é o faturamento marginal e... Custo marginal dos produtos... Que normalmente tende a ser igual... Empresas... Estáveis... E bem-sucedidas. Faturamento marginal... Com custo marginal e vice-versa. O ponto é que... Quando... Alguém coloca uma tarifa... Ele quer... Impedir... De forma habitária... Por uma razão. E o pior é a razão. Que... A competição de fora... Tenha... Interfira no mercado nacional. Então, por exemplo... O autor aqui... O W.M. Curtis... Ele dá um exemplo com... A... Bananas, né? Então, é decidido assim. Isso serve... Não só para... País... Mas também interregional, né? Então, tem... Tem estados que produzem... Por exemplo... Bananas com mais eficiência. E elas conseguem... É... Vender por mais barato. Então, poderiam ter tarifas... Interregionais, né? Então, ele dá um exemplo... Nova York, né? Então... Vamos supor que tem um estado... Que consegue produzir bananas... A 10 centavos... A unidade... Ou o grupo de... Ou o grupo delas, né? Em questão de custo... Acho que a unidade seria... Meio difícil de falar. Vamos supor que 10 centavos... Para produzir... Um grupo. Uma quantidade, né? Só que para o estado de Nova York... É um dólar. Ou seja... O custo... Ele é 90% menor do que... Nova York... De fabricação. E, obviamente, eles vão vender por um... Um preço... Com uma margem... Maior, por nível provável, do que... Nova York. Então, vamos supor que eles vendam... A... A 2,50... Que... Eu ouvi dizer que... A margem de lucro... No mercado alimentício é bem baixa. Vamos supor que seja 20%... Ou 15%. A questão é que... Vamos supor que... O... Pelo custo deles ser mais baixo... Eles conseguem fazer uma margem maior. Conseguir 50% mesmo... Nesse mercado. Ou mesmo que... Mesmo que a margem seja a mesma... Eles vão vender mais... Porque o preço é menor. Então, eles conseguem, de repente... A mesma margem... De lucro. Então, os outros estão com... 15% de lucro. Só que com uma demanda baixa. Porque o trabalho está caro. E por mais que seja alimento... Tem alimento que as pessoas não compram. Quando está caro. Mas compram menos. E... Obviamente, se tiver na prateleira... É... Um cacho de bananas... Por tanto... E outra por menos... Você vai comprar o tempo que é menos. Porque... No fim, é uma merda. A não ser que tenha uma mudança muito clara, né? Tipo... Uva com semente e sem semente. Que tem questões genéticas pra você fazer isso. É... Alterações genéticas na planta pra você fazer isso. Na semente. Isso não tem uma diferença óbvia. Por exemplo... Eu não como uva com semente. Então, pra mim... Eu não compraria nem... Nem de graça. Porque eu não gosto. Agora o uva sem semente. Pra mim, é bom. Obviamente... É... Tem pessoas que tem... Que vão dar uma vantagem maior pra ela. Ela também tem que ser mais cara também. Pra questão da edição genética. Que ela necessita, né? A outra não precisa de nenhuma alteração. O ponto é que... Quem tem vantagem competitiva. Ganha vantagem no mercado. E é uma vantagem totalmente... É... Regional. De repente... Naquela região... Questões climáticas. O solo são melhores. Naturalmente. Ou questão de conhecimento. Que é muito importante. Pra... O empreendedor ser bem sucedido, né? Que é... Ele ter conhecimento. Ele cria um mercado. Com o seu conhecimento. Com o seu capital. Ele conseguir investir da melhor forma, né? Então... Quais são os elementos que ele usa pra investir a poupança. Capital... Geral pra criar a empresa. Capital de giro que ele pode ou não ter. Mas ele pode conseguir com empréstimos. E esse empréstimo... Ele vai pegar de um banco. Com a certa taxa de juros. Quanto maior, pior, obviamente. Então ele vai ter que ver... A pegar empréstimo na certa, né? Numa taxa de juros... É... Melhor possível. Então vamos supor que ele pegue empréstimo de... 500 mil reais. Com uma taxa de juros de 5%. Vai ser melhor do que a uma de 10%. E... Ele vai usar esse dinheiro pra... Aumentar a maquinária. Pra aumentar a suficiência. Então tem a questão da eficiência do capital nas mãos da pessoa certa. Então aquele mesmo capital com aquele mesmo 500 mil. Aquela taxa de juros. Seria inútil na mão de certas pessoas. E útil nas mãos de outros. Tudo depende da capacidade do empreendedor. Tanto de conhecer o seu mercado. O seu cliente. E... Tentar ao máximo... Inovar. Com relação a outros produtos. Porque uma tendência que os produtos tem. É de ter uma relação chamada de equilíbrio de Nash. Que é... Que eles tendem a... Assim... Aplicação, tá? Eu já falei sobre equilíbrio de Nash em outros episódios. Eu só vou dar aplicação mesmo. Que é... A tendência que os preços de produtos tem. Naturalmente, organicamente. No mercado livre. A serem parecidos. Então... É... Se você tem um mercado... Que não... Que seja... Principalmente inelástico, né? Que o preço não afeta a demanda. Você tem competição entre empresas, né? Vamos supor que é um mercado de ketchup. Aquela que... Mais sobressai. Aquela que... Tem a melhor qualidade com o menor preço. Você vai comprar um... Um... Um ketchup com o maior preço. Se ele tiver qualidade, né? A questão é... A margem, né? Qual que é a margem que você consegue fazer? Porque você tem... Você cria esse produto. Você vende pro mercado. O mercado quer uma margem de lucro nisso. E você também quer uma margem de lucro nisso. Então, sua margem está... Como produtor... Em vender pro mercado com... Com o custo, benefício da compra dele. Quanto mais, obviamente, o mercado compra de você... Mais barato ele pega esses ketchup. Porém... O mercado também quer uma taxa de lucro. Se você vende com um custo muito alto... Somente por relação ao preço de mercado daquele ketchup... Que eu queria... Tanto de... Bolo de tomate ali. Você basicamente vai ter... Um problema. De margem. Então, obviamente, tem mercados que compram mais... Eles vão conseguir uma margem... A mesma margem de lucro... Nesse mercado alimentício, mas... Com... É... Comprando mais barato, né? Porque eles compraram em quantidades massivas. Então, um... Um vendedor de mercadinho... Você vai na Coca-Cola... Comprar a Coca-Cola no mercadinho... Aí você acha que o cara tá cobrando o olho da cara... Mas é porque... Ele comprou menos... Do que... Quando você vai no mercado grande. Isso é óbvio. Então, o preço é maior... Num mercadinho pequeno... Num matabalha padaria pequeno... Porque eles compram com... Um custo mais alto... Por unidade. Com relação ao mercado que compra várias de uma vez. E ganha desconto, né? Até porque senão não tem vantagem... Então... A questão é... Em tudo... Em tudo isso que eu falei... Importações vão ter relevância aqui. Porque as importações elas vão... É... Impactar no preço. Para o estado de Nova York... Por ter essa vantagem competitiva de 90% do preço... No custo da banana... Ele poderia ter uma tarifa de 90 centavos... Para equilibrar o preço... E assim ficar um dólar... É... Para pessoas que pegam essa banana... Produzida com eficiência em um estado... E mandar para outro. Só que o consumidor... No final... Fique-se fé, né? Porque... É um ponto do livro também... Que... A alegria do consumidor... E a prosperidade de uma nação... Está... Na habilidade... E abundância... Das pessoas... Então... Num país que tem escassez de comida... Você tem... Um problema, né? De desnutrição... Você tem problemas... Com a nação presa... Porque a escassez cria maior... Uma alta no preço... De produtos... Principalmente no mercado inelástico... Então... Imagina que o preço do arroz... Está lá em cima... Por causa de... Falta de eficiências na produção... E... Uma questão importante... Que eu já falei... Centenas de vezes... Em episódios aqui... Que tenho visto... Com muita frequência em livros... De economia que eu li recentemente... É a questão do princípio matosiano... Extremo que eu ouvi esse termo... Num curso de história... Num curso de história... Num curso de história... Mas... É o princípio que... Na minha visão, né? Essa é a minha versão... Que o aumento na produção... Aumenta a taxa populacional... Então... Por que a população do mundo hoje... Está em 8 bilhões? Eu tenho uma razão... Uma única razão... Que é o aumento... Na taxa de produção... Não só de alimentos... Mas diversos produtos... E bens de consumo... Essa é a única razão... Não é... Pela imigração... De europeus... Para... Para as Américas... Não é nada... A não ser... Obviamente isso ajudou, né? Mas o principal... É o aumento na produção... Que veio da revolução... Primeira revolução industrial... Revoluções marítimas... Revoluções... Revoluções agrárias... Na agricultura... Na química... Na ciência... Na genética... Para entender melhor... Como produzir... É... Plantas que... Nascem... Em todas as... As épocas, né? Porque... Antes você tinha um problema que... Você não poderia ter maçã e banana todo mês... Hoje você vai na feira... Todo dia tem... Tem... Porque... Tem várias questões aí... Químicas... É... Biológicas... Genéticas... Que são alteradas... Para elas serem resistentes... Há... Há problemas que fazem ela não crescer... Não dá... É... Não dá fruto, né? Então... Você tem... Ainda... Sim... Questões que têm que ser resolvidas... Uso de nitrogênio... Para cultivo... Questão de entender... Os elementos presentes na terra... Para favorecer o cultivo da planta... Magnésio, ferro... Outras coisas... Eu não lembro... Eu não lembro de cor... Eu sei que potássio, cálcio e magnésio... São importantes... Eu não lembro de cor... Quais são os principais... Todos, né? Mas esses são... Por exemplo... É... Então... Eu não lembro se amônia... Tem um tipo de amônia específico... Eu não lembro qualquer... Mas... No meu Instagram... Eu fiz algumas resenhas... Sobre livro de... Sobre agricultura, né? E... Lá deve ter... Explicação... Porque eu não lembro de cor... Mas a questão é que... Tem vários elementos... Que são importantes para a terra... Então... Essas evoluções... Na ciência também foram importantes... Para o desenvolvimento... Da capacidade... De produção se manhar... Essa é a razão... Porque as populações cresceram... Agora... Com essas populações atuais... Você tem uma necessidade... De manter... Esse nível de produção... Porque não é... Aqui vem o ponto principal... Não é o aumento populacional... Ou a quantidade populacional... Do mundo... Ou de um país... Que faz ele ser mais rico... Ou ter mais... O que for... É... A sua capacidade de produção... Tanto incomodidade... Serviços... Investimentos... Não importa... Sua capacidade de gerar capital... E concentrar capital... Em áreas do país... Porque a capital... O PC é algo geral... Que está conceitável em tudo no país... Tem áreas específicas do país... Que estão as empresas mais... Famosas e conhecidas... E importantes... Então... O ponto é que... O que faz a população crescer... Isso... E a população crescer... Ela tem que manter... Essa taxa de produção... Então... Qualquer probleminha... Você tem... Em questões de produção... Você aumenta... Muitos preços... De produtos... Porque você tem uma alta demanda... Por exemplo... Num mundo com 100 mil pessoas... Ou 1 milhão de pessoas... Ou 100 milhão de pessoas... A demanda por petróleo... É muito menor... Questão para rodar carros... E outras questões... Que petróleo é útil... A demanda por comida é muito menor... A demanda por tudo... Consumo é muito menor do que... 8 bilhões... Então o consumo de 100 milhões de pessoas... É muito menor do que... 8 bilhões de pessoas... Então a capacidade de produção... Perdão... A necessidade de produção... Para 100 milhões... É diferente de 8 bilhões... Por isso que... Hoje em dia... Uma coisa que... A Federica Baxiá falava bastante... Os... Países... Eles são... Dependentes uns dos outros... Porque... Se a Rússia não fornece gás para a Europa... A Europa... A Europa passa frio... Se... O Japão fica sem importar comida... De fora... Diversos tipos de alimentos... Agricultura... E... Não consegue produzir naquele terreno montanhoso... O suficiente para a população... Então... As relações internacionais... De importação e exportação... Entre países... Elas permitiram também... Crescimentos populacionais... Porque como eu disse... A... A minha versão... Não é minha, né... Tá... Mas... Eu creio que a versão mais correta... Do princípio motosiano... Se você ver Bonvon Mises... Se você ver Hot Bart... Você vai ver outras... Versões... A versão que eu acho mais coerente... É que a produção... Aumenta... A... A população... A capacidade populacional... A quantidade populacional... Não só a produção em si, né... O... O... O cúmulo de capital... A concentração de capital... Que vem da produção... Que vem de ideias... Do setor privado... Então a pessoa tem uma ideia para uma empresa... Várias pessoas... Não... Uma pessoa só... Então... Centenas de milhares de pessoas... Tem ideia para as empresas... É... Contato com pessoas... Criam mercado... Enfim... Você tem investimentos... Você não vai ver novos mercados na cena... Tem um mercado de entretenimento... Que também é um serviço... Peticamente... Para um consumidor... Então quando você vê uma Twitch... Você está vendo um YouTube... Você... Meio que está... Ajudando a pessoa... A fazer capital... Porque ela está ganhando com isso... É... No caso... Ou se as pessoas que colocam comerciais... Naquele vídeo... Ganham com isso... Então... É uma forma de gerar capital... Você está gerando... É... Valor ali... E está gerando dinheiro para a pessoa... E para as empresas que estão fazendo anúncios... Que é um marketing muito importante... Para... Para diversas empresas... Praticamente todas... Então... Por que tarifas são tão... Ruins para tudo isso que eu falei... Porque elas tiram... Tipo... Elas inibem... Elas... Elas... Elas limitam... Elas... É como se você... Socasse alguém por... Tirar nota 10... Vamos supor que... Sei lá... Seu neto... Seu filho... Tirar nota 10... E se... Pune ele por tirar nota 10... É como se a escola... Punisse os alunos... Os melhores alunos... Por serem os melhores... Pensa nisso... É como se o governo... Punisse as empresas... De fora... Ou... É... Nacionais... Por serem... Melhores e mais eficientes... Então... Para o consumidor... É melhor comprar coisas... Para um preço mais barato... Então tem o exemplo... Da questão da China... Por que eles colocam tarifas? Porque as empresas... Aqui no Brasil... Que produzem essas roupas... Eles não conseguem produzir... Com a mesma qualidade... Com o mesmo preço... Qual a razão? Impostos... É... É razão de... É... Limites... Que são colocados... Na... Nas empresas... Não... Pode viver... Qualquer empresa brasileira... Grande... Todo mundo importa na China... Então a questão é... Essa questão de patrocinismo... Não faz sentido... Porque a empresa... Quer importar da China... Mas ela não quer deixar o consumidor... Final... Comprar da China... Que é incoerente... Porque a empresa corporativa... Comprar da China... Refabrica tudo na China... E só eles podem importar... E não o consumidor... Então na verdade... Isso favorece as empresas nacionais... A continuarem... Importando da China... E vendendo aqui... Aquilo que eles talvez... Compram por uma... Por um preço superior... Muito mais... Assim... Interessante para o consumidor... É... De forma que... Não terem como competir... As pessoas pararam de comprar... No Brasil... Sim... Eu tenho várias pessoas... Que compram... Qualquer tipo de coisa... Equipamento... É... Verdades... De... De... É... Culinária... Qualquer coisa... Da China... Que é mais barata... Por que punir... Essa questão... É... Por que punir... Uma empresa... É... No exterior... Por fazer um benefício... Para... Para a população... Porque isso aumenta... O poder de compra da população... Porque a população... Consegue um poder de compra maior... Naquilo que ela não consegue... Comprar nacionalmente... Ela não vai parar de comprar nacionalmente... A questão é... Que vão ter coisas... Que ela vai comprar... Para o exterior... Por questões... De ser mais barata... Não... E... Defender o mercado nacional... Não é a melhor opção... A melhor opção... É deixar as empresas... Que... Perderem... A competição... Perderem... Porque o que importa... É o consumidor... Então... Até do ponto de vista... Governamental... O que importa... É... A população em si... Se a população em si... Tem o maior poder de compra... Comprar no de fora... Por livre e espontânea vontade... Então é culpa das empresas... Nacionais... Que são... Ineficientes... Que são fracas... De não prover um produto... Tão bom quanto... O exterior... Então quando você pune... O... A empresa do exterior... De fazer negócio com você... Você na verdade está... É... Impedindo... Até... É... Revendedores... De produtos que compram na China... Revendedores... Estilo meio da vida... Que compram na China... Para vender aqui... Mas ele não é favorecido... Porque ele é uma pessoa física... Tecnicamente... Que talvez esteja... Comprado como uma pessoa física... Para vender aqui... Enfim... O ponto... É que... A tarifa... Ela... Diz que quer proteger... Mas na verdade... Ela acaba atrapalhando... O consumidor final... Tem alguns pontos... Que o autor põe... Como base aqui... Contra as tarifas... Que o homem tem o direito básico... A... Propriedade... E... A exchange... Que seria... A... O comércio... Que o homem... Busca satisfazer seus desejos... Com... O mínimo de esforço possível... Que no caso... Comprar as coisas... Por um preço menor... Escassez não é uma forma... De viver melhor... Ou seja... Você quer... Que o seu povo... Tenha o máximo de abundância possível... E ter... Preços... Preços menores... Criam isso... Liberdade... É... Exchange... O comércio voluntário... Ocorre... Quando todas as... As... As partes envolvidas... Tem uma chance de ganho... Isso é uma verdade... Por que a pessoa compra... Um... Um computador inteiro... Na China... As peças... Aqui no Brasil... Que é mais barato... É simples... Não precisa pensar... Muito... Pra isso... Pra entender isso... É algo simples... É algo... Tão simples... Que até uma criança... Que você tem que entender... Porque simplesmente... É mais barato... E obviamente... O cara que tá querendo vender lá de fora... Ele quer fazer dinheiro... Então... Outro ponto aqui... Que ele coloca... Que especialização... É uma chave pro progresso... Então a China se especializou... Em... Fazer as coisas de uma forma barata... E o consumidor... Do Brasil... Se especializou... Em comprar coisas de uma forma barata... Porque... Qualquer pessoa... Na verdade... Pensa assim... É... Alto salário... Resultam numa... Alta produtividade... Através de melhores... Ferramentas de capital... Isso aqui ele tá dizendo que... É... Os altos salários... Vêm de alta produtividade... E alta produtividade... É... Não pensa em alguém que tá fazendo... O planeiro de acção mais rápido... Tá... É... É... Produtividade... Física de produtos... E de capital que tá sendo gerado... Em diversas partes... Enfim... E que... O consumo... Essa aqui é a parte mais importante... O consumo... É o... Propósito principal da produção... E ele se transmite também nessa questão... Então... O objetivo da produção... É o consumo... E não a produção em si... Não é tipo... O produtor fazer a produção... Porque... Isso vai trazer mais dinheiro pro país... É o consumo da população em si... Então... Eu creio que... Na verdade... Eu ia até... Eu vou até além... Consumo... É... O fim... De todas... As atividades econômicas... Eu creio que... Um mês... Eu concordaria com isso... Não sei... Porque ele já partiu... Infelizmente... Era católico... Mas... É... O fim... De todas as atividades econômicas... É o consumo... Então... Tudo que você tá vendo... Nessa imagem do fundo... É pra consumo... Ponto... Ah... Mas é uma cadeira... Você compra uma cadeira game... Pra consumir ela... Pra você... Usar ela... Você compra uma TV... Pra você usar a TV... Ninguém compra... Uma TV... Pra ficar desdincado... O dia todo... Pra sempre... Ninguém compra comida... Pra não comer... É... Então... Todos os materiais... Silício... É... Material... É... Fer... Enfim... Tudo que tá dentro de uma TV... Os diodos... Tudo que foi produzido ali... Todos os elementos... Que foram... Tirados da Terra... Pra ser transformados nisso... Tem um objetivo final... Que é o consumo... São todas as fases de produção de uma TV... De um móvel... De um computador... De comida... De uma casa... É o consumo... No caso de uma casa... De um apartamento... É... Ou você usar... Ou você vender... Ou você... Alugar... Então... É o consumo... Tem consumos... Que você pode consumir... De longo prazo... Como o carro... E outros... Que você... Consume na hora... Como um sorvete... Então... Mas esse é o objetivo final... De qualquer atividade econômica... É o consumo... Até quando você vai jogar um jogo... De graça... Você está fazendo um consumo... Porque você está gastando energia... É... A conta de luz... A conta de... A conta de... De... Como fala? A conta de... Internet... Enfim... Ou um jogo de repente... Pago... Não importa... Mesmo pra isso... Tem... É uma atividade econômica... Não vou dizer que todas as atividades... São econômicas... Mas... Todas as... É... Todas as atividades econômicas... São pra consumo... Isso dá pra ser... Ser dito, né? Então... Essa é a questão... Alguns dizem que tarifas... E o autor responde isso... Que tarifas... Tarifas produzem desemprego... No país de origem, né? Então... Por questões competitivas... Contra a China, por exemplo... Empresas no Brasil de moda fecharam... Alguém poderia dizer... Empresas que vêm de produtos eletrônicos... Como... Havan da vida... Eu tô só mostrando exemplos hipotéticos... Então... Eles estão perdendo... A... A competição... E... A economia é um jogo de... De... De somas positivas... Então alguém sempre perde... Nessa competição... E a verdade é que não... Se é uma empresa... Perde numa competição... Justa... Econômica... É a culpa da empresa... Se ela falir... Se demite pessoas... É a culpa da empresa... Então... Não tem questão de... De... De proteger a empresa... Não... Porque não faz sentido... Porque não... Não proteger a empresa... Está destruindo o consumidor... E fazendo o pobre... Ter que pagar mais... Por esses produtos... Nacionalmente... Então... É... Eu mostro um exemplo de... Londres, por exemplo... Que foi um polo de... No livre mercado... Quando voltou... Para abandonar... Essa questão... Ele começou a passar problemas... É... Tem a questão de dumping... Né... Que é quando uma empresa... Ela sofre... Nacional... Né... Com a competitividade... De um lado exterior... Porém... É... Esse dumping... Seria feito... Propositadamente... Se vender as coisas... Para um preço mais barato... Para falir outras empresas... Por exemplo... Como... Eu não sei se é verdade... Dizem que o Walmart... Ele ia para locais... Num país novo... Que ele estava... Vendia tudo por um preço mais barato... Tipo... Às vezes abaixo do custo... Que é... Que é idiotice... Né... Mas eles faziam isso... Para... É... Fazer os outros mercados... Ao redor... É... Ficarem fora de mercado... E depois ele pôs os preços... Originais... Isso... Eu creio que tem várias leis contra isso... Você não pode... Colocar um preço... É... Abaixo de mais... Com o fim... De criar uma desvantagem competitiva muito alta... Pelo menos é isso que... É... A lei atual diz... Né... Eu creio que não tenha... Eu creio que não é errado... É uma questão de... De competitividade... Enfim... Podem ter... Ter... Ter vezes que dump pode ser errado... Aí eles falam que... É... As tarifas atuais... Por exemplo... Que foram feitas na China... Outras empresas... Eles falam que... É dumping... Só que não é dumping... É só... Eficiência da China em produzir... Vocês não estão conseguindo... Colocar no preço... Menor... Tanto que eles aceitaram... As questões das tarifas... Enfim... Só que isso abaixou muito... A demanda por produtos... Então... No fim... Quem perdeu foi a China... Que quando o preço aumenta... Por causa de tarifas... A demanda pelo produto... Diminui... E o problema não é só até... Os impostos... A questão é que... Às vezes elas são... Eles são muito altos... Vamos supor que... Zero imposto aqui... Antes estava zero imposto... Se você coloca... Impostos... Extremamente baixos... Por exemplo... De... 3% do produto... Você não afeta a demanda... E continua coletando... O problema é que... A tarifa... Ela é o dobro do preço... Às vezes o triplo do preço... Do produto... Então você não está pagando pelo produto... Você está pagando pelo imposto... Que é feito para você não comprar... Daquela... Da China... A tarifa... Nessa questão que eu estou mostrando no Brasil... Para proibir a Xen Express... De vender coisa... Ela é feita para você não comprar... Para diminuir a demanda mesmo... Para você comprar no Brasil... Para você comprar produto ruim no Brasil... E não na China... Essa é a razão... A razão não é pagar o débito... O déficit fiscal... Não é pagar... O débito do governo... Porque... É... Todos os governos... Assim... Atuais... Eles... É... Um módus operandi dele... É keynesiano... Monetarianista... Monetarianista, né... Eles acham que... Você... Gastar mais... Investir mais... No longo prazo... Vai pagar o débito... Que você tem... É... Do seu governo... Assim... Só que... É totalmente contraditório... Como que... Investir mais... Vai fazer você... No longo prazo... Pagar seu débito... Se você já tem débito... Se o seu investimento não der certo... É... A lógica... Keynesiana não funciona... Você pensar bem... Né... Só que fazem isso... Né... Eu não sei se é esse livro ou outro... Que falou que... Economista de Harvard... Falou que... É... Dever 30 milhões... O governo, né... É... É a mesma coisa que... Eu acho que era 30 bilhões... Não lembro... É a mesma coisa que... Dever 30 trilhões... Eu vou dizer sincero... Não é a mesma coisa... Mesmo com o governo... Porque as vezes... O investimento do governo que ele faz... Do dinheiro que ele vai pagar o débito... Não dá certo... E aí... O que vai... O que vai acontecer... Ele vai ter mais débito... Então é mais fácil você quitar os débitos... E depois você vê... De investir... É uma armadilha Keynesiana... Infelizmente... Que é um ponto que a gente pode discutir... Posteriormente... É... Então... Basicamente é isso... É... O ponto é que... Quem argumenta... Que é para pagar os débitos do governo... Imposto não é... A razão... É... Unicamente... Abaixar a demanda por produtos... De fora... Para proteger... Entre aspas... O mercado nacional... Só que tirando o polívio de compra do consumidor... Quem ferra o consumidor... Ponto... O resumo de tudo... Quem se ferra o consumidor... Todos os consumidores... Não é só os ricos... Ou medianos... Todo mundo... Todo mundo que vem... Comprar coisa de fora... É... No mundo atual... Que isso é fácil de fazer... Com aplicativo e tal... Se ferra... Na Amazon e tal... Então no fim... A tarifa é imoral... Por isso que eu coloquei... Que são abomináveis... O motivo de elas são abomináveis... Eu não estou falando que todo tipo de tarifa é abominável... Eu estou falando que é feita nesse estilo... É abominável... Eu não sou contra o imposto... Eu acho que o imposto é uma coisa natural e importante... Porém não na forma que é feita... Então... É... O... Quem... Quem disse que... Essa aqui é uma visão de hot party, né? Que o governo que está... Está acompanhando mais imposto... Para pagar a atividade do governo... Não é verdade... Não... Não tem como... Você tem que diminuir o... O... O tamanho... Da sua folha de pagamento... Demitir todo mundo possível... De cargo público... É... Que passem com o curso... Acabar com o curso... Demitir todo mundo possível... Se deixe as pessoas na área da adequação e saúde... E tire o resto... Que é inútil... É assim que o Milley fez... Já na Argentina... Enfim... Mas no fim... É realmente... Simplesmente... Abominável, né? Ele conclui aqui... É... Tarifas... E outras formas de restrição de comércio... Contribuem para a escassez... Ao efeito da mudança... Quem se ferra a população... É... O comércio voluntário de bens e serviços... Entre dois indivíduos resulta no benefício de cada um... Ou seja... Tanto... O consumidor brasileiro... Se beneficia de... Comprar de fora para mais barato... Quanto a empresa de fora... E as relações da empresa com o país do Brasil no caso... É... Como ela paga em reais... Você tem uma valorização nessa questão... Os dinheiros saindo aí do... Do país... Em reais... Para o exterior... Tem uma ampla... É a terceira parte, né? Tem uma ampla evidência... Que... Alto padrão de vida... Em qualquer país... Não pode ser realizado... Com alta... Divisão de trabalho... Ou especialização... Hum... Sem no caso, né? Sem você ter divisão de trabalho e especialização... Você não consegue... Fazer um país crescer... Quando diz especialização... É eficiência... Então você tem... É... Não tem questão de recursos naturais... Coisas do tipo... Por exemplo... O Brasil é muito bom em agricultura... Naturalmente... Tem países que não conseguem ser tão bom... Quanto o Brasil em agricultura... Não importa quanto dinheiro... Invista... Não importa quanto... É... Educação... É universitária... Se tem... De agricultores... PHD da vida... Pesquisa acadêmica... Tem questões naturais de terra... De cultivo... Que você não consegue competir... Então... O ponto é... Que... Você tem que focar no que isso é bom, né? O governo... O governo é uma empresa... Eu já vi... Eu já fiz curso que falou o contrário... É até da Índia... Você tem que pensar da maneira correta... O governo... Ele é uma empresa... Essa empresa tem objetivos públicos e privados... Perdão... Tem objetivos públicos, não... Só que ela mexe com coisas que deveriam ser privadas... Só que... O objetivo é fazer... Que... A nação prospere... Esse é o objetivo do governo... Eu não tenho nenhuma outra razão para a existência... É... Para fazer com que as coisas prosperem... Como que ele faz isso? Deixando todo mundo... Uma... É... Segura do ponto de vista... É... De polícia, coisa do tipo... Exército... E questões relacionadas a... A... Regulação... Do comércio... Das relações entre indivíduos... Que é a jurisprudência, né? Aí no seu poder... É... Legislativo... Judiciário... E executivo... Então... Quando eles fazem o contrário disso... Aí nós temos o problema... Somente numa democracia... Então... Ele vai dizer que... Protecionistas dizem que... Os níveis de salário... Podem ser mantidos... Ou aumentados... Quando a gente... Tira totalmente... As importações... De áreas com... Baixos salários, né? Não... Não é porque tem menos importação... De uma... Para uma região... Para um estado específico... Que tem falta de peixe... Que vai ter mais pessoas... Tentando suprir essa... Essa deficiência... Que era... Vinha de importação... Eles vão importar de outro estado... Se você proibir também... Importar de outro estado... Não vão ter peixe ali... É simples... Porque... De repente... Eles não tem... A capacidade... Na região... Geográfica... Para isso... E tem que investir ali... Num lugar que não tem... Como ele produzir isso... Então é simples... Alguma coisa... Que uma... Uma adolescente... Uma criança vai... Adolescente que já está... Mas tem gente que é adulto aí... É... É uma coisa que tem uma criança... Que não sei que tem... Então... Meu ponto é que... O... O... O ponto final... É que tarifas... Elas são um problema... E na verdade... Elas atrapalham o próprio governo... E se eles quisessem... Colocar imposto nesse sentido... Teria que ser o mínimo possível... Para não tirar a demanda... Desse comércio... Desse comércio... Entre os países... Exatamente... Do ponto de vista do consumidor... Mas essa tarifa não é feita somente por consumidor... Afinal... Às vezes ela é feita também... Para corporações... Então a corporação não tem uma tarifa... Para importar certos produtos de fora... Matéria-prima... Não importa... Ou até por coisa que ele vai revender aqui... E o consumidor... Afinal... Se ferra das duas formas... Então às vezes... O país está com as duas tarifas... A corporativa... E... Tecnicamente pessoal... Que é do consumidor... Então é uma... Tarifa dupla... Uma tarifa... Uma tarifa... E às vezes tem uma tarifa da matéria-prima também... Aí são três tarifas... Enfim... Que se tem... Questão de... Por exemplo... Vamos supor que uma empresa compra um produto... É... De outra empresa nacionalmente... Só que essa empresa importou de fora... Aí mudou o material... Que tinha que ser mudado com técnicas de refinaria... Sei lá... E aí... Ele vendeu para o... Produtor B... E vamos supor que ele fez isso com várias empresas... Que ele... Comprou coisas nacionalmente... Todos esses produtos... Eles vão estar mais caros... Porque eles foram importados... E tinham tarifas nelas... Tarifas de vários tipos... Então... Você tem um... Um grande aumento em toda... Todo o custo de produção de empresas... Por conta de tarifas sistêmicas... Em diversas áreas... Na... Produção... De diversos tipos de produtos... Comodities... Chips de computador... Não importa... Então você vai ter... Uma tarifa que vai... Indiretamente... Aparentemente... Aumentar o custo... De vários... De um produto só... Vamos supor... Então vamos supor... Uma peça de computador tem vários componentes... E diversos componentes vão ter... Vamos supor aqui... No contexto que eu falei... Esses diversos componentes vão ter um custo maior... Que tem tarifas... Vários setores ali... Que vão... Gerar... Um custo final maior... Para o produtor... E obviamente... O produtor que é margem de lucro... Então se o custo é maior... É isso que vai acontecer... Então se vai ter... Então se vai ter... Basicamente... Além dos impostos... Que já são altos... Um grupo de outros componentes... Que no final... Vamos dar uma porcentagem... De mais de 50%... 60% ou mais... De imposto... Sobre esses produtos... E não atualmente... Esse imposto vai ser utilizado da melhor forma... Que é o que... Dissipação de capital... Então para você prevenir... Dissipação de capital... No governo... Que nenhum governo é perfeito né... A maioria é imperfeito... A maioria de todos são imperfeitos... Você vai ter a questão... De que você quer dissipar o máximo de capital... O mínimo de capital possível... E para isso... Você tem... Que ter menos... Impostos... E menos gastos... Que você dissipa menos capital... Do povo... Em... Investimentos ou... Gastos públicos que são... Relativamente inúteis em sua maioria... Da forma que é feita né... Eu... Creio que tem que ter sim... Partes públicas para... Verar o estado e tal... Eu creio... Que o judiciário por exemplo... Tem que ser público... Polícia tem que ser público exército... Eu creio que o estado... Ele é... Coordenado por Deus... Porém eu creio que deve ser feito da melhor... Da forma mais eficiente possível... Com certeza tarifas não são... Algo que realmente cria abundância... Numa população né... Então só tira o poder de compra das pessoas... E faz elas pagarem mais... Pelos produtos né... E os produtores lucrarem menos com seus produtos... Abaixando a demanda sistêmica de vários produtos inelásticos... No fim... Gera menos capital... Para a nação... Não dá pra vencer mesmo... Desmolto... Desmolto... Então... Desmolto...